Música 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 E aí É só o amor, é saber que o nosso ser pode ter É só o amor, é saber que o nosso ser pode ter É só o amor, é saber que o nosso ser pode ter É só o amor, é saber que o nosso ser pode ter Com dança de amor Por favor, peguei com o meu sangue Que caísse o amor, toda a sua serenidade Está assim, está assim Está assim, está assim, está assim Está assim, está assim Tchau, tchau. Tchau, tchau.